Boa tarde amigos, tudo bem com vocês? Que bom, hein? Fico feliz por você também. Vem comigo nesse vídeo que eu quero falar pra vocês um pouquinho da minha trajetória ao longo de 20 anos dentro dos trabalhos sociais. Trabalhos sociais em prol daqueles que mais necessitam. E quero também falar, ó, dessa casa aqui atrás, tá vendo, ó? Esse cantinho mágico que Deus me deu, ao qual eu faço morada desde o ano de 2011. E por que não frisar? Sou muito feliz aqui, nas minhas raízes, com o meu povo. Graças ao meu bom Deus. Então, gente, todo esse trabalho voltado à área social, tudo isso foi catalogado, registrado ao longo desses 20 anos. Para que a gente possa deixar um legado de bom para aqueles que virão depois e querem continuar também nessa mesma pegada, nessa mesma união de querer ser um soldado do bem. Vem comigo? Então é isso. Se você puder nos ajudar com os nossos cofrinhos do Papai Noel do final do ano, ou se você preferir deixar um recado no Messenger, eu estarei atendendo um a um e falando como você poderá fazer a sua doação. Temos na cidade de Guai hoje, os nossos irmãozinhos do bem, que estão nos auxiliando, colocando seus cofrinhos nos seus estabelecimentos comerciais, para que as pessoas façam uma doação de qualquer valor, para que a gente possa somar para estar comprando os brinquedinhos das crianças. E por hoje é só. Aguardem o próximo vídeo e um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e o meu muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.